Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, Gugu começou a perreira aos 14 anos após escrever cartas para Silvio Santos. O apresentador Gugu Liberato, que morreu aos 60 anos nesta sexta-feira, começou cedo sua carreira na televisão. Aos 14 anos, o paulistano foi contratado por Silvio Santos, que na época trabalhava na Globo, após escrever cartas com sugestões para o canal. Gugu dizia ter um carinho especial pelo atual dono do SBT, apesar da popularidade de outros apresentadores da época, como Chacrinha. Eu tinha uma predileção especial pelo Silvio Santos. Pelo jeito dele se comunicar, ele trabalhava na Globo e falava assim, Se você tiver alguma ideia para o meu programa, mande carta para mim. Contou o apresentador ao programa Domingo Show, da Recorte, em uma entrevista dada em 2015. Gugu tinha 13 anos quando mandou a primeira carta para Silvio, mas não obteve resposta. Após ganhar uma máquina de escrever, ele redigiu outras mensagens para o apresentador. Pelos correios, nunca foi respondido. Numa de suas participações na plateia do programa, o adolescente levou uma nova carta, mas não conseguiu chegar perto do apresentador. Gugu relembrou que quando foi novamente a atração comandada por Silvio, para participar de uma gincana, conseguiu finalmente entregar uma carta nas suas mãos. Minha mãe me levou. Eu cheguei, entrei, e fiquei a três passos do Silvio Santos. Deu intervalo comercial, eu tirei a carta que tinha levado no bolso e falei, Olha, o senhor não pediu sugestões? Eu trouxe. Ele pegou a carta da minha mão e falou, Muito obrigado, eu vou ler. E guardou no bolso. A resposta demorou a chegar. Gugu escreveu outra carta, participou de outras gincanas, e na primeira oportunidade que teve perto do apresentador, perguntou se ele tinha lido a carta. Ele falou, Foi você que mandou aquela carta, né? Você não quer trabalhar comigo? Gugu, na época, já trabalhava meio período com Wolfsboy numa imobiliária e estudava pela manhã. Após a proposta, seus pais liberaram o adolescente para trabalhar o dia inteiro com Silvio Santos, mas só se ele continuasse estudando. O apresentador começou a carreira como auxiliar de produção do programa de Silvio, na Globo. Foram 35 anos de trabalho extraordinários. 35 anos com o mestre da televisão. O maior professor, o maior comunicador do Brasil. Quissá, o maior comunicador do mundo. Ele me pagou para trabalhar, mas eu devia pagar para ter aula com ele. O pouco que eu sei, aprendi com ele, disse o apresentador a recorde. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta, e até mais.